Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo galera, vou estar mostrando pra vocês a como configurar pela primeira vez o seu Xiaomi Redmi 14C, beleza? Primeiro passo, clica o botão lateral direito pra ligar o seu Xiaomi Aqui agora você vai clicar nesse botão Vai escolher aqui o idioma do celular Deixa eu rolar pra baixo aqui e procurar o Português Brasil Aqui ó, Português Brasil Aqui você pode aumentar ou diminuir o tamanho das letras aqui, ó, clicando aqui Eu vou deixar assim um pouquinho mais grande Clica na flechinha aqui, ó, pra direita Aqui você escolhe a região que você tá morando No meu caso aqui já apareceu automaticamente Espanha, que é onde eu moro Você pode clicar aqui nesse buscador, escrever Brasil, onde você tá morando atualmente Clica na flechinha aqui, ó, agora está definindo a região Descemos pra baixo, aceitamos aqui e clicamos em seguinte na flechinha Tá procurando um chip aí do celular? No meu caso não tem Eu vou clicar na flechinha aqui para a seguinte Aqui agora você pode configurar com internet ou sem internet o celular Caso você tenha feito um hard reset através do modo recovery Essa opção não aparece, essa opção de pular e configurar sem internet No meu caso eu vou clicar em pular aqui só pra mostrar como é que é E depois eu volto pra trás pra mostrar pra vocês como configurar sem internet Pra quem não tiver Com internet, desculpa Aqui rolamos pra baixo, clicamos aceitar Beleza? E daqui pra frente, se você vai conectar, configurar com internet ou sem internet O processo é o mesmo Eu vou voltar pra trás só pra mostrar pra vocês como configurar ele com internet Pra quem não aparecer essa opção de pular Porque seguramente vai ter feito um hard reset através do modo recovery Você vai conectar no Wi-Fi aí, beleza? Ou tem que ter internet do chip Internet do chip vai sair aqui embaixo Usar a rede do seu telefone, beleza? Eu vou conectar no Wi-Fi no meu caso Conectando aqui, pessoal, já conectou Você clica aqui na flechinha de seguinte Tá ok, aqui ó, seguinte Aqui agora vai começar a preparar aqui o seu smartphone O seu Redmi 14C Vamos esperar um pouco mais Agora aqui, pessoal, é só clicar aqui em não copiar Beleza? Vai começar a verificar algumas informações novamente Agora então, você precisa de uma conta Google Caso você não tenha, não tem problema É só procurar no YouTube como criar uma conta Google Que no YouTube tem muitos vídeos ensinando Não precisa colocar ela agora Mas no final da configuração você precisa de uma conta Google Senão você não consegue baixar o aplicativo no seu celular No meu caso aqui eu vou pular Se você tiver, você coloca os dados da conta Próxima e tal Eu vou pular, pular novamente Tá ok Desce pra baixo aqui, ó Vai aceitar Daí aqui agora você vai descer pra baixo Deixa eu ver aqui Vou clicar em próxima Vamos escolher aqui um navegador de internet Eu vou escolher vários aqui na verdade Vou fazer Fox Você pode escolher os navegadores de internet que você quiser Aqui que você vai usar no No seu Ah não, peraí Esse aqui é Qual que eu quero usar como padrão? Vou usar o Cromer Definir como padrão É selecionar o mecanismo Mecanismo de busca Eu vou colocar Google Definir como padrão Tá ok Já estamos nessa tela aqui Eu vou clicar em pular Não vou colocar a senha Se vocês procurarem no YouTube Como colocar a senha no Redmi 14C Vai aparecer vídeo do canal aqui Desmarca todas essas opções Pra não ficar baixando esses negócios aqui Que eu não gosto Clica em ok E agora tá preparando aí Vamos esperar um pouco Agora então deixa essas opções ativadas Clica aqui na flechinha de seguinte Controle parental Vou deixar desativado mesmo Clica em seguinte Esse aqui é o tamanho das letras Estilo, sei lá Clica em seguinte na flechinha Isso daqui a gente pode clicar em pular Eu vou deixar no clássico Seguinte Tá ok E agora está preparando o nosso Smartphone Redmi 14C Vamos esperar que termine a configuração Prontinho pessoal Aqui agora é só vocês clicar aqui no botão Aqui já terminou a configuração E bom pessoal Já terminamos aqui a configuração Eu acabei de trocar o plano de fundo Que eu gosto Mais desse aqui Que eu sempre uso E basicamente esse é o vídeo Galera Pra quem não entrou com a conta Google Durante a configuração Você vai entrar na Play Store E aqui é só clicar em fazer login Que é aqui mesmo Onde você baixa também os aplicativos E aqui você consegue baixar os aplicativos Iniciando a sessão com a conta Google Beleza Então esse foi o vídeo Se eu te ajudei Não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau